E aí galera, beleza? Aqui é a Nessa. Aqui é o Thiago. E o canal focado em gameplays. E a nova saga na área. Provavelmente vai ser longa também. 65 episódios. Mas é bem legal o que é. Levels of Zelda, Breath of the Wild. É isso. Bora lá galera, dar o novo game aqui. É o guinitinho da Nintendo. É o contrário, né? Marçados primeiros, mas tudo bem. Bora dar o novo game aqui. Ufa, uma valência. Top! Foi bem, a gente já jogou? A gente já jogou. A gente terminou? Não. Mas quase. Quase. E assim, quase 100% também. A gente tava ainda atrás de todos os tempos. Agora a gente vai terminar. Vai demorar com vocês. Vai demorar. Pode. Então, já deixa seu joinha aí. Abre seus olhos. 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 Cuidado, Link. Abre seus olhos. a gente como sempre acordando de uma soneca né só que dessa vez é uma soneca que durou cem anos tá dando spoiler opa isso vai ser contado só lá pra frente já já contou é isso a gente começa aqui com nada sem nada ninguém acordando tipo onde é que eu tô e aí a gente ele tutorialzinho básico né o imóvel e controla a câmera beleza pegar o smartphone e aí a cada vez é ruim que tem um celular e ombro de tirar selfie e se você quiser late take it it will help guide you after your long slumber beleza e aí E aí E aí É mais fun Não é um tablet 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 Basicamente isso aí você consegue Com ele você consegue acessar praticamente tudo Sem ele É meio complicado Por isso que ele já te dá logo de início assim Inclusive tem algumas áreas que tem que liberar que você precisa dele Aqui pra acessar Visto ceguinho Oi eu quebrou calça Não vamos ficar autotelados pelo jeito Pelo menos Tem que pegar Não é nada né Pegar um busão aqui Às vezes quebrando Dá uma fruta alguma coisa né Não é nada que tem Você deve acordar com o clome É nada Essas coisas aí vai ser só lá fora mesmo né Só tutorial mesmo Ah Tem alguma coisaquer CGI Alguma coisa que não Inclusive essa porta mesmo É só abrir com o tablet Xica ou ou... Ou... Beleza, afirmado, pode seguir. Link, você é a luz. Nossa luz. Faça com que Heloody possa brilhar novamente. Agora vá. Vamos voltar para dormir. Boa noite. Agora fica melhor a luz aqui. Não vai ver nada. Melhorou um pouquinho. Melhorou bastante. Eu já estava achando que eu estava cego. Eu estou ensinando um pouquinho do jogo, né? A importância da questão. E a primeira questão de todo mundo. Menininha, quase nada para ver, para fazer. Tem muita coisa para explorar nesse jogo, gente. É um mundão vasto mesmo. E a primeira indicação é o tiozinho, né? Ele vai te pegar a nossa primeira arma ali atrás. A primeira arma disponível no jogo, gavete. Eu vou pegar umas coisinhas aqui, né? É bem. Mais chiquinha de vida aqui. Tem essa também. É um jogo coletável. Tudo que você vê no meio do caminho. Principalmente comida é importante. Comida é muito útil. Você quer viver? Tem que comer. Principalmente não comer. A gente tem três corações. A gente tem que ir aumentando isso daí. Volte. A gente tem que ir embora. Então, você poderia apenas trazer a tocha aqui e como você está pensando em usá-la como uma arma para colocar fogo ou é um segredo? Usar como uma arma, né? Usar como coisa de fogo, não é? Isso é previsível. Por favor, tome cuidado para você não queimar a grama enquanto você pega fogo. Ou queimar fogo? Quem diabo? Elas estão cheias de monstros nessa área. Uma tocha poderia ser uma boa arma também, se você precisar. Entretanto... Não que seja seu propósito, mas você deveria mostrar a cara para os seus oponentes e olhar diretamente para ele. Ah, aí, ó. Quem é você? Ou, adeus. Eu? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou apenas um velho tolo que vive por aqui sozinho e está sem tempo agora. Esse homem velho... Na verdade, é. O que um homem com olhos brilhantes de jovem faz por esse lugar? E ele pergunta... Onde é isso, tá? Ou tchau. Respondendo essa pergunta, uma pergunta. É o que eu consigo fazer. Se você... Eu imagino que nós nos conhecemos... Nós nos encontramos por uma simples coincidência. Eu poderia dizer para você. Esse aqui é o grande platô. De acordo com a lenda... Esse é o lugar que nasceu toda a... O reino de Hilúrio. Aquele tempo ali, há muito tempo atrás, eles tinham várias cerimônias sagradas. Quando o reino entrou em declínio, há 100 anos atrás, ele foi abandonado e entrou em estado de decadência. E há 100 anos atrás, até não foi um spoiler tão grande assim, não? Não tem nenhuma relação com o sono dele. Então, com a entidade esquecida, um mero fantasma que se forma a si mesmo. Um fantasma do jeito. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou relaxando em frente ao fogo, claro. E... Estou pensando em cozinhar alguma coisa. Alguma maçã para cozinhar, também é um ponto. Comida simples, pode como maçãs. São... Boas para comer. Mas se você cozinhar elas no fogo, você pode fazer com que elas deem mais nutrientes. Eu ficaria aqui por um tempo, por favor. Deixe-me saber se você está pronto para o serviço. De serviço, mano. De serviço mesmo. Ah, mas tá aí. Eu quero ir para outro lugar, por favor. Ah, não. Me desculpa, eu esqueci. Eu apenas não deveria resistir. Nessa perna. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Uma maçã... ... 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 Então, muitas vidas inocentes acabaram sendo perdidas quando ele acordou. ... 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 está contendo o mal. Mas apenas por um tempo. Tem que ir rápido, construir... Aumentar sua força. Aumentar sua força, né? Para então você puder ir por o mundo novamente. Isso parece que tem um momento que está se aproximando rápido. Eu vou perguntar para você, corajoso. Você pretende seguir o seu caminho para o castelo? Sim. Eu senti que você falaria isso. Nesse platô isolado tem uma muralha de vários andares que não serve para baixo. Se você tentar pular, é morte na certa. Ou é muito tolo. Mas é claro que se você tiver um paraglider como o meu, você... é isso aí, 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 Paraglider? Me dê isso aí. Paraglider? Oh, ficou interessado, né? Sim. eu posso dar esse aqui para você. Eu, na verdade, eu fiz esse daqui com penas, alguma coisa, você sabia? Hum. Não se preocupa, eu posso te dar o meu paraglider, mas não por nada. Deixa eu mostrar para você agora como a gente vai poder trocar por esses sazals próximos. Mira. Você marca a missa. Como é que marca a missão? Porque como é? Sim. Não dá para a missão para ver assim, mas eu passei. Hum. Deixa eu mostrar uma coisa. Que consegui, me dá. É muito devagar. Você vê aquela estrutura ali? Aquilo ali brilhando com uma luz estranha? Ela começou a brilhar no exato momento que essa torre subiu da terra Eu acho que ela é um lugar que é casa de um pequeno tesouro, o que você? O tesouro pelo paraglider, é uma boa troca, eu acredito Você tem que me aturar Isso que eu fiz foi totalmente sem querer Ou você dá a volta por aqui ou você dá a volta por lá Por aí tem bicho Aqui tem bicho? Tem ali Por lá eu não ir, acho que por lá está mais livre Aqui tem o botão de pô Puxa isso É, eu errei o botão de pô Vou passar pelo cantinho aqui, você vai precisar não perceber? Percebe aqui? Percebe, perceberam né Alô? 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 o que tu vai falar? aqui? é bem alto e você lá daí já viu né? ótimo oh mano, eu vou cair olha a balzinha faz um negócio o que a balzinha ele fica bem não 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 o a o a O que é isso? O que é isso? O que é isso? E vai começar o Shrine. E um monte vai fazer desse. Gente, se pô. Sei que está aqui nesse Shrine. Eu sou... é... é isso aí. You're my village. Eu sou... Eu sou uma Wima. 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 Eu não sei se que é um problema, né? Eu não sei se que é um problema. Eu não sei se que é um problema. Eu vou fazer a minha mão. Você vai fazer a minha mão? Você vai. Eu vou fazer a minha mão. volta lá e pega uma caixinha daqui mas esse aí vai encaixar daqui para lá sem a caixinha não é Isso aí, Guilherme. O que é isso aí? Também eu não sei como você consegue subir agora. Abre a porta, é só isso aqui. Eu sei. Olá. O que é isso que eu acertei a roubar? Não é fácil correr nada, é a mesma coisa que nada. Que coisa se trata de mim. Olá, eu sou o cara que eu acertei. Você sabe que eu acertei muito. Juntei em mim, não é? Bom, eu estou me animando. Eu vou te dar, hein? Ah, como eu não me ajudo um pouquinho, né? Ah, 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 ah! 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 Uh... Ah! 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 Vou colocar o negócio aqui. Hum, não pisa a corte que tá fazendo isso aí tudo sem necessidade. Coloca o negócio aí. Aí eu saí pra subir. Tá, não sobe isso aí. Parece que dá pra você puxar o baú com o Nenon. Pegou o outro ali. Perfeito. Eu vou ir com o jogo logo no início, né? Não. Pegou o outro negócio mesmo. Você jogou com o jogo no jogo? É que é zoado mesmo. Você jogou. Vai ter sumido a barra de ferro dali. Tava ali do lado da porta. A porta não abriu totalmente justamente por causa dela e ela sobe. É inimigo pra sumir? Triste. Eu vou sair do outro lado. Triste. Triste ele com o maior tempo! Agora vamos embora. É isso aí. Tá. Tudo bem. era para ter sumido né mas tudo isso voltou as caixas não sumiram agora eu vou ser barulho o que é mais forte mas na briga não tá bom O queijos! O queijo Marquis. O queijo Marquis! Não tem nada, não tem nada. Os Shrine tem uma área de muito livre, então não dá para escalar. Por um milagre ele subiu aqui e correu. Não dá para escalar. E aí correu para nada. É nada menor que nada. Para de enrolar, o teatro se expendeu de mais do Shrine. Você provou que pode resolver isso como importadeira. Eu vou mandar o Criador desse teste. E vou abençoar você pela Deusa Hylia. Eu vou poder derrotar o Ganon. Ele é o nome da Deusa Hylia. Um presente para mim. Por favor aceite esse Spirit Orb. Esse Spirit Orb, se não me engano, são os que a gente usa para... Pegar o Coração e aumentar isso também. Isso aí. Eu só não lembro agora se são quatro ou seis. Agora... Só quando a gente achar um negócio para tirar a certeza. Tira a dúvida. Pelo jeito você conseguiu o Spirit Orb, não é? Como você sabe? Paraglider, por favor. Apenas pensei que poderia ser algo similar. Ela está meio velha. Eu estou meio velha assim, mas... Eu sei das dificuldades. Quando eu olho com os meus olhos. Entretanto... É claro com o Cristal. Mas... Essa não é a verdade de tudo, não é? A aparência das torres e você acordando. E o despertar dos shrines. Isso está tudo conectado com o xícara de leite que você carrega aí na sua pintura. Paraglider, por favor. Eu acho que faz muito tempo que eu vi um paraglider com xícara de leite. Mas, por muito tempo, uma tribo avançada com conhecimento avançado conhecida como xícara, morou por as terras. E um grande poder que poderia salvar o nosso reino uma vez mais poderia acordar. Mas, então, a tecnologia ancestral deles desapareceu por muito tempo. Então, é pelo menos isso que eu sei. Isso é interessante, né? Isso é interessante, né? Eu acho. Mas... Como que algo assim poderia sobreviver com o tempo? Escondido num shrine? Esses shrines. Esses shrines são... Numerosos. E estão aí por todo o tempo. O nosso grande platô tem um só. Não. Tem três. Acredito que tem mais três. Esse platô não está sozinho. Ele acredita que eles têm mais três. Por favor, traga o tesouro desses três e eu te dou o paraglider. Isso não foi o que a gente combinou? Ou então eu preciso de mais agora? Oh, bem. Eu suponho que eu mudei de ideia. Acho que não tem problema para um jovenzinho como você. Eu estou sendo... Você não sente a minha generosidade? Estou aqui para ensinar você a encontrar esses shrines. Hum. E... Sempre é melhor sobreviver nessa área. Olhando por um outro ponto. Deixe-me ver. Você... Já subiu na torre de novo? Você está brincando? Ou eu vou fazer isso? Oh, não. Não. Eu acho que não. Mas... Não se preocupe. Eu tenho outro pequeno truque que possa compartilhar com você. Vá no mapa. Tá vendo esse ícone azul? Você pode... Você... Consegue olhar para ele até antes que você acordou, né? Quando você... Muita lá na caverna. É... São os shrines e a torre. Você pode viajar instantaneamente. É... Por esses lugares com shrines. Ou talvez... Durando um tempo... Você pode também fazer isso com o seu trabalho dele. Não. Não. Fechar essa parte na torre, né? Mas... Deve ter dado em um tempo bom, né? É... O que é isso? Chegou aí tão rápido como a próxima parte da lei a gente continua daqui mesmo Então é isso galera se estão curtindo e gostaram aí da nova faquete trazendo não esquece de deixar o joinha aí no canal também comenta aí embaixo se vocês estão gostando se vocês já conheciam o jogo talvez é difícil alguém não ter conhecido mas vocês já jogaram e se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações nos nossos novos vídeos é isso aí galera não esqueça também de compartilhar se puder dar uma força aí beleza compartilhei com um amigo que você conhece aí que curte Zéu daí e é isso grande abraço aí até a próxima meu e a presença de todo mundo até a próxima falou